Fala, Tanaka e hoje o japonês vai contar para vocês 4 ações baratas para comprar num preço menor do que você paga num pacotinho de figurinha da Copa. Não são ações que pagam dividendos todos os meses, mas Brasil, a gente consegue sim receber uma querelinha e você consegue comprar o pacotinho com os dividendos dessas ações. Sejam muito bem-vindos a Investir e Coçar, o canal que conta para vocês sobre ações baratas, ações que pagam dividendos e sobre ações mais baratas que figurinha da Copa Brasil. E aí você nem precisa pesar a figurinha para saber qual que tem o lendário ou não, porque aqui eu já vou te dar o que é mais de valioso, que são os dividendos. Como falei para vocês, essas ações são baratas hoje para comprar, mas tem que olhar na ótica do preço da tela, Brasil. Eu vou fazer um asterisco para vocês depois um pouquinho sobre essa relação de preço e sobre o valor da ação também, que é muito importante que você, do outro lado, saiba do que o japonês está falando e do que vocês, do outro lado, também estão comprando. Mas antes de a gente começar essa lista, já se inscreve no canal do japonês aqui embaixo, comentário gostosinho para nós escrever um Takara Gatika, deixa aquele like marotão e toca também aqui, ó, o Takara Gatika para toda vez que o japonês soltar um vídeo, você seja notificado e essa voz estranha com barba de crochê e cabeça de capivara seja entendido como relevante aqui para você no YouTube, porque eu solto um vídeozão topzera aí, aí você pode evitar perder dinheiro, pode ganhar muito dinheiro também, além de aprender um bocadão aqui. Então eu tenho trazido aqui para vocês educação financeira, para que vocês sejam livres, leves e soltos, para que vocês consigam ganhar muito dinheiro, assim como o Bill, o filho do Bill e a mulher do Bill também. Só colocando todo mundo aqui na mesma página, é muito diferente a ação ser barata, de fato, financeiramente para comprar, um real, menos de um real, do que de fato o que ela vale, porque como todo mundo sempre fala, a pizza é do mesmo tamanho, então pouco importa se ela está cortada em quatro, se está cortada em 250 e 10 pedaços ou em apenas dois, na verdade. Então, de fato, o que você vê na tela não é o quanto vale, não é o valor da ação de fato. Então, sempre que as ações estão com preço teoricamente altos, o pessoal vai lá e explica a ação, faz o desdobramento, assim como a Magazine Luiza, que custava lá 250 e 10, depois foi para 100 e pouco, depois foi para 27 reais, o WEG também desdobrou, o SINQ desdobrou, então isso é uma artimanha que as empresas fazem para a ação se tornar mais atrativa para o investidor, e isso faz muito sentido, porque lá atrás, sim, o cara não tinha possibilidade aqui de comprar no mercado fracionário, sem corretagem, e aí o cara, obviamente, era mais fácil comprar um lote padrão de 100, e aí isso fazia muito sentido. Hoje, com as corretoras que têm corretagem de graça, não faz qualquer sentido, financeiro principalmente, mas isso afeta a Brasil, ou psicológica. Então, uma ação que, de repente, igual a Magazine Luiza, custava 250 e 10 reais, ela estava cara, e depois passou a ser 27 reais, ela passou a ser barata, porém, você comprou uma fatia da empresa menor. Então, é basicamente essa comparação que vocês sempre têm que fazer e pensar na ação ou na empresa toda, como se fosse, de fato, uma pizza. Eu estou comentando com vocês desse valor abaixo de 4 reais hoje, que é o valor do pacote de figurinha, só para vocês entenderem que dá, sim, para vocês comprarem ações, de repente, ao invés do pacote de figurinha, e cada um tem um fundamento na vida da pessoa, né, porque ali o pacote de figurinha é legal, se distrai, aproxima pai e filho, e faz também bastante network nessas trocas doidonas, o pessoal nem bate mais figurinha, mas o pessoal faz umas trocas doidonas, então é bastante legal para investir também. Então, de repente, é um investimento que você faz nessa qualidade de vida e tudo mais. Porém, saiba também que ao invés de você comprar figurinha, você podia investir numa açãozinha, e aí vai te deixar mega power rico, Japão não, mas, de repente, dá para vocês terem essa noção de comparação do que, de fato, vocês alocarem o dinheiro de vocês, que nada mais é do que o seu tempo de vida. Vou começar aqui da ação, teoricamente, mais cara para a mais barata. A primeira delas é a Klabin, Klabin 4, nesse caso. Produtora e exportadora de papéis para embalagem aqui do nosso Brasilzão, e ela é muito amada pelo véio Barsi, o pessoal das ações Garantem Futuro, que é a empresa criada pela filha do véio Barsi, a Louise Barsi, estão, sim, de olho na Klabin e torcendo para as ações continuarem no preço que está ou até dar mais uma caidinha, que eles estão comprando um montão, visando os dividendos do longo prazo. Porque agora a Klabin, apesar de pagar dividendos, ela não paga os dividendos mega power bordões, não. É um dividendo singelo, mas que no futuro tem de aumentar, com a expectativa de que os investimentos feitos pela Klabin vão dar mais retorno no futuro, e aí começar a gerar caixa e vai ser distribuído isso através de dividendos. Engraçado, se você nunca ouviu falar da Klabinzeira, porque é uma das maiores empresas de pessoas físicas de CPFs na Bolsa de Valores, assim como Irbizinha, Cogna, Oi, com a cada 17 investidores, tem Klabin na carteira, segundo a própria Klabin, no site de relacionamento do investidor, inclusive bastante tapizeira, convido até vocês entrarem para dar uma olhada, e ela tem 193 mil CPFs ali comprados em Klabinzinha. E outra curiosidade bastante legal é que a Klabin hoje domina cerca de 11% da reciclagem de papéis do Brasil e também participa do índice de sustentabilidade do Dow Jones. E a Klabinzinha participar desse índice é bastante legal porque ela se expõe a índices globais, aí pode chamar mais atenção dos gringos que normalmente olham para esses índices com bastante carinhos, e quem compra está comprando Klabin. A ação custa menos R$4, custa R$3,75 mais ou menos, e paga também mais ou menos essa faixa de R$3,70 e poucos de dividendos, ou pelo menos pagou nos últimos 12 meses. Em terceiro lugar, Brasil, está a Semin 3, que é a CSN Mineração. E a Semin, desde o seu IPO, ela já acumulou perdas de mais ou menos 60% até hoje. A bichinha derreteu e entrou na onda dos IPOs mal sucedidos dos anos anteriores. Mas tirando essa parte de mercado acionário, a Semin como empresa, era a segunda maior exportadora de minério de ferro do Brasil. E quando ela trouxe o IPO para a mesa, ela colocou basicamente 8% das suas ações para jogo, porque boa parte das suas ações ainda estão na sua controladora CSN. E no IPO, muita gente falou, sim, que a empresa estava relativamente cara, principalmente comparado à Vale, e aí ela despencou de cotação, depois veio crises e a bichinha só sofreu desde o seu IPO. Porém, Brasil, ela conseguiu distribuir bastante dividendos, tem uns dividendos gordinhos, de mais ou menos, ali nos últimos 12 meses, de 12%. O preço é mais ou menos de R$3,67. E segundo lugar está ela, que muita gente ama, tanto aqui no YouTube como lá no Instagram também. E aí talvez tenha uma falsa percepção rolando da Seneperzinha. Para quem não sabe, a Sanepar é a empresa que cuida do saneamento básico lá do Paraná. Essa criança nasceu em 1963 e teve seu nome mudado para a Sanepar em 1964. E aí tem uma questão também bastante peculiar. Por ela ser uma empresa estatal, em anos de eleição, como que a gente tem vivido agora, a empresa acaba sofrendo maiores oscilações, porque também não se sabe o que o próximo governo pode fazer com a empresa. Então, todo mundo fica muito tenso. Na verdade, o pessoal não gosta muito de ficar exposto a esse setor nesses momentos. Também tem uma questão bastante interessante que o véio Barsi comentou esses dias. Falou o seguinte sobre saneamento. O pessoal falou, Barsi, o véio Barsi, você gosta de saneamento? Ele falou, pera, ele falou, mais ou menos, que ele tem Sabesp na carteira, mas não gosta muito porque tudo que fica embaixo da terra, segundo ele, não traz voto. E aí dificulta ali o investimento numa empresa estatal, porque ninguém vê. O pessoal acaba não investindo bastante ali e fazer esse crescimento da empresa e, consequentemente, também no futuro dos seus dividendos. Então, faz muito sentido o que o véio Barsi falou. E a cabeça dele gigantesca, o cabelo branquinho dele falando, perene, novamente, dá uma aula para nós. Coisa bastante curiosa, que eu sei que todo mundo alimenta bastante, é que essa neparzinha é a verdadeira vaca, a véia de dividendos, que sai dinheiro pelas tetas dessa vaca. Mas o que acontece é que essa neparzinha, historicamente, tirando 2015, que foi um ano muito bom na distribuição de dividendos, ela tem pago aí mais ou menos 7% de dividendos, 6 e poucos, 7%. E o valor da sua cotação hoje é mais ou menos também 3,55%. Só que, diferente das outras, ela subiu já quase 360% desde o início do seu IPO. O lugar, ela que está mais barata e está quase esquecida, que é o Banco BMG, BMG B4. O Banco BMG foi fundado em 1930 pela família Grimarães, com o nome Banco Crédito Predial, e depois virou o Banco de Minas Gerais, se tornando um banco comercial. Embaixo dessa cesta do BMG, tem diversas empresas, como vocês podem ver aí na tela. Então, é uma empresa gigante, que tem bastante coisa embaixo do seu guarda-chuva, mas também não encantou o investidor, e já cai 70% do seu valor de tela, desde o seu IPO. A família Guimarães, que fundou o banco lá atrás, ainda detém a maior parte das ações, sobrando no mercado, basicamente 18% das suas ações. E os dividendos dela, Brasil, tem crescido, né? A gente viu ali constantemente um crescimento, mas nada de espetacular também. A gente teve, como falei para vocês, esse crescimento, mas como a gente só teve 4 pagamentos de dividendos, não dá para saber se ela vai ser a vaca, a véia, a leiteira, que todo mundo está à procura de uma ação barata, que paga bastante dividendos. Também está na média aí de uns 7% nesses 4 pagamentos de dividendos. Essas foram as 4 ações. Me conta aqui se você conhecia cada uma delas, se você tem na carteira, e se você prefere investir nessas ações ou comprar figurinha. Eu acho que a resposta vai ser figurinha, Brasil. Isso aí, criançada. Beijinho no frio que te carinho de vocês. Não me adeis, minha barra. Investir em coçar, deixa eu conversar.